Você se ajeita no sofá porque é hora de você não pode morrer sem saber dessas notícias. Boa tarde! Boa tarde! Senta, que vai começar a hora da alegria. Nossa, bate minha mão em alguma coisa. Oi, tá doendo. Meu Deus do céu, vamos lá. Alegria! Alegria de viver. Você já pensou em tirar uma soneca entre uma aula e outra? Na China, o cochilo é matéria obrigatória. A ideia é melhorar o desempenho dos alunos que estudam em período integral. Tá vendo? Os caras têm visão. Têm visão. Eu fazia isso o mesmo sem ter na escola. O melhor é que as crianças nem precisam deixar a sala de aula. As carteiras usadas pelos alunos se abrem como uma cama. E aí é só pegar o cobertor, o travesseiro e descansar. Olha lá. Meu Deus! Que delícia! Que delícia! Olha, tem gente que coloca até venda pra dormir. Você dormia na aula? Não, mas eu dormia depois. A hora que chegava em casa, sabe? Almoçava, chegava em casa, a comida tava feitinha já. Mas durante a aula você não dormia? Não. Chegava, mas eu chegava e capotava, gente, de um jeito, assim, acordava às 5 da tarde. Você acordava de manhã à tarde? De manhã. De manhã você não dormia? Na aula? Não. Nossa, eu dormia com cores. Não, na aula não. Não lembro, pelo menos. É? Nossa, demais. Eu tinha um sono. Eu tenho sono, muito sono até hoje. Adoro, 41 minutinhos. Olha, me deu um sono. Vamos dormir aqui, ó. Entre a próxima noite, esse é a outra. A gente tá precisando. Você sabe quando surgiu o primeiro posto de combustível do mundo? Do jeitinho que ele é hoje? Poxa. Foi em 1913, em Petersburgo, nos Estados Unidos. Tá certo, tá certo. É feito? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Nos Estados Unidos. Os motoristas podiam colocar água no radiador, calibrar os pneus e abastecer o tanque em um sistema de drive-thru, com apoio de funcionários especializados. Aí sim. Os automóveis já existiam antes de 1913. Porém, para abastecê-los, o jeito era comprar gasolina em lojas que vendiam produtos genéricos, principalmente comércio de ferragens e até em farmácias. Olha! Ah, o posto era um lugar só pra colocar. Não. Não existia posto de combustível. Você comprava na farmácia ou na loja de ferragens e você mesmo que colocava. Mas e esse drive-thru? É, foi quando surgiu o primeiro posto de combustível, quando a gente conheceu. Ah, então eu entendi errado. A gente comprava lá e ia lá. Não. O primeiro posto com bomba, igual a gente conhece hoje, foi em 1913? 1913. Aí antes disso, comprava e você colocava. Comprava com o galão e você colocava no carro. Pensa, vendia gasolina, sim. É. E hoje você não pode comprar fora de um posto de combustível em lugar nenhum, né? É lógico. Que corre o risco de explosão. Conheça o maior pitbull do mundo. Bota a foto dele aí. Esse aí é o Hulk. Ele vive nos Estados Unidos e pesa mais de 80 quilos. O cachorro pesa mais do que eu. Além disso, ele vale quase 2 milhões e meio de dólares. E o semen dele é vendido por 30 mil dólares. Que cachorro caro. E que dono sortudo. Olha lá o tamanho dele. Perto da criança. Olha isso. Que tamanho de cachorro. Imagina a força desse cachorro. Que esse cachorro não tem. E ele não tem cara de bravo. Não, ele tem carinha de pacato, né? É, de fofo. Graças a Deus que esse cachorro resolve abrir a boca e engole sua cabeça. Gente. Olha, tem duas pessoas segurando ele. Duas pessoas segurando ele ali. É verdade. É verdade. Só tem quatro mãos. Caraca. Olha o tamanho da pata. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Westminster, é isso? Em Londres, afirma que assistir filmes de terror pode queimar tantas calorias quanto uma caminhada de 30 minutos. Então eu não vou emagrecer nunca, porque eu detesto. Ao analisar os batimentos cardíacos e o volume de oxigênio que entra no corpo e de óxido de carbono que sai dele, os pesquisadores afirmam que um filme assustador pode fazer uma pessoa perder as calorias contidas em uma barra de chocolate. Olha, bastante coisa, né? Bastante. Porque uma barra de chocolate é calórico pra caramba. Gente, é por isso que eu sou fitness, porque eu amo filme de terror. Eu odeio. Eu amo. Eu odeio. Eu odeio. Gente, eu me assusto sozinha em casa. Imagina se eu ficar vendo essas coisas? Eu morro. Mas também, né, vamos deixar claro aí que você não vai assistir o filme de terror com uma bacia de pipoca e dois litigirantes do lado. Não vai adiantar nada, né? Uma mãe russa de 26 anos chocou todos nas redes sociais após mostrar a família. Cristina tem um total de 22 filhos. Calma. A maioria nasceu no espaço de apenas um ano e graças à barriga de aluguel. Continua pra você entender a história. Cristina é casada e vive na Georgia, Estados Unidos. Inicialmente, o casal planejava ter um filho a cada ano. Mas logo perceberam que as suas capacidades reprodutivas não eram suficientes para atender esta demanda. Então, optaram por ter filhos por meio da barriga de aluguel. Ah, não é ela que é a barriga de aluguel. Não. Entendi. Ela tem o de dois filhos porque ela distribuiu o filme. Distribuiu isso. Distribuiu a molecada aí pra barriga fora. Gente, que loucura. Meio? Não, tudo bem. Cada um faz o que quer da vida. Eu queria ver a foto desse pai com as... Olha lá. Eu queria ver a foto do pai com as mulheres barriga de aluguel. Não, mas é que... Nem conhece, né? Nem conhece. Mas olha, tem uma parte só dos bebês. Mas olha aí, como é que ela faz pra cuidar? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí tem seis. Ainda faltam vinte e dois menos seis. Eu não sei fazer isso. Nem eu. Vinte e dois menos dez é doze. Menos oito é dez. Faltam oito. Sei lá. Não. Nem mais. Doze, dezesseis. Dezesseis. Quatorze. Meu Deus. É muita criança. E ela é muito nova. E ela é muito nova. Mas por quê? Ela tem o sonho de ser mãe. Chegando. Acabou. Acabou. Essas foram as notícias desta... Não vou falar o dia da semana, porque vai que a gente muda. Algum dia. É, algum dia. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.